Você já deve ter visto na banca de jornal ou na internet a reportagem de capa que a VOCSA trouxe que trata sobre a informalidade, ou seja, as empresas e o mercado como um todo está começando a não querer mais o vínculo trabalhista com as pessoas com quem elas se relacionam. E esse vídeo vai falar exatamente sobre isso e como isso pode afetar a sua carreira em tecnologia e em TI. Então fica aí porque esse vídeo está show de bola. Sabe, eu estava dando uma lida na reportagem e ela não trata exatamente das áreas de tecnologia ou como o mercado de TI no Brasil vai ser afetado pela informalidade que tem tomado conta aí no cenário que a gente vive no país. Só que eu tracei um paralelo e eu creio que essa é a nossa ferramenta, né? Como a gente deve olhar para o futuro para poder se defender melhor no dia a dia e evoluir na nossa profissão. E uma das partes da reportagem fala aqui que é para a gente se preparar para a carreira do futuro que é justamente essa visão de informalidade, de você trabalhar por projeto e não trabalhar com carteira assinada. E essa reportagem ela traz cinco características fundamentais que todo profissional deve ter, inclusive a gente de TI, e olha, eu aposto que você já tem várias delas, para poder se defender melhor e estar bem posicionado caso isso vire uma tendência mais forte, né? Caso isso aconteça de verdade ou caso você queira trabalhar dessa maneira, porque isso é possível também. Então, dessas cinco características, olha só qual que é a primeira. É o networking. E como o networking vai te ajudar? Na revista ela cita que o networking pode te ajudar de uma maneira que com mais relacionamentos, conforme você tenha mais relacionamentos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos profissionais, as pessoas vão passar a se sentir mais confortáveis com você e te chamar para projetos mais consequentemente. Por exemplo, isso já acontece muito na nossa área quando uma pessoa te convida para trabalhar numa empresa, porque, poxa, você tem um bom relacionamento, você é um bom profissional, então você acaba pulando, né, indo, evoluindo profissionalmente. Pulando não, pulando é um termo ruim, mas evoluindo profissionalmente por conta desses bons relacionamentos que você faz durante a sua carreira, no desenvolvimento da sua profissão. O segundo, e esse segundo aqui, ele é bastante importante para a gente aqui no Fórmula das Certificações, é o aprendizado contínuo. Ou seja, as pessoas que não estão interessadas em continuar aprendendo, em se desenvolver, vão ficar para trás. E como o mercado baliza esse aprendizado? Com certificações, né? Então, quanto mais especializações você tiver, quanto melhor você for na sua área, você vai mostrar para o mercado que você, sim, se molda e aprende constantemente o que você faz, se melhora, para continuar se desenvolvendo. E isso vai abrir portas para você no futuro. O terceiro, a criatividade. Ô, Rodrigão, como assim a criatividade, cara? Por exemplo, você tem que sair do jeito padronizado de pensar as coisas. Aquele quadradinho, sabe? Ah, eu só faço isso daqui, então eu vou continuar fazendo isso o resto da minha vida. Não, você tem que aprender a criar a partir do seu conhecimento e assim gerar novas soluções. O outro é a adaptabilidade. Ou seja, você vai ter que, além de criar, se adaptar às situações que surgirem para, assim, conseguir evoluir e entregar sempre o seu melhor resultado. E, por último, você vai ter que ter uma visão estratégica, não só da sua profissão, da sua carreira, mas também do mercado como um todo, para poder atender cada vez mais demandas, demandas diferentes. Pô, como assim diferentes? Imagina que você trabalha com redes. Fala, putz, cara, eu só trabalho em redes de data center. Aí chega uma demanda para você mexer com redes, mas de uma outra área completamente diferente do que você faz. Você fala, putz, eu não estou afim, eu não sei mexer muito bem nessa área, não sei como trabalhar com isso. Então, essa visão estratégica você vai ter que ter, conseguir colocar todo o seu conhecimento a favor de você mesmo. E, para finalizar, imagina que você fala assim, poxa, ou que alguém fala para você, né? Pô, mas o certificado, às vezes, ele não vale nada, o que vale é a experiência. Agora, coloca duas pessoas com a mesma experiência disputando uma vaga. Uma certificada e a outra não. Quem vai ser o convocado? Quem vai ser o chamado? Quem vai mostrar para a empresa que realmente se desenvolve, está interessado em crescer e tem força de vontade e atitude para seguir em frente, mesmo tendo todas as dificuldades do dia a dia que todo mundo tem? Quem vai sair na frente? A pessoa que tem o certificado ou a pessoa que não tem? A pessoa que tem o certificado ou 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 a pessoa que tem o